Muito galera, passamos junto. Pra mim é entrar Domitilo e Sara. Entendeu? Fora isso, irmão. Decisão sua. Eu não questiono, porque é o seu coração que está seguindo. Porém, eu acho assim. Jogamos o mesmo jogo, os quatro. Eu sei, nego. Entendo, entendo. Lógico, gente. E o César Black ficou indignado, chateado, por ele ter conseguido chegar até a final junto com os quatro. Então, na percepção dele, o Fred não tinha que estar no VIP. Era pra ser ele. Eu até entendo, porque se eu fosse também, eu ia fazer isso. Porque com a ajuda do César Black, duas vezes, ele ajudou tirando o sapato, que é um jogador muito forte. E também ajudou passar pra final. Então, isso que ele tá chateado. Ele agora pegou e expôs só a chateação. Poxa, eu ajudei o grupo chegar até a final. Era mais que justo nós quatro ser VIP e a Sarah, que nunca foi pro VIP, nem a Domi Tila. Não ter jogado o Fred. O Fred não passou de fase. Isso que ele tá chateado, entendeu? O Fred ficou só escutando. Aí o Gustavo também parece que não gostou. Ficou um pouco chateado. E já foi falado assim, não, quem for VIP aí não me coloca. Quem já for lido não precisa me colocar. Comenta aí o que você achou disso tudo. Que ainda o babado tá rendendo. E já já tem mais pra vocês. E já tem mais pra vocês. E já tem mais pra vocês. E já tem mais pra vocês. Tchau, tchau